Você quer saber como ligar o alerta de rastreador que tem no seu celular e descobrir se tem algum rastreador próximo de você? Vai que, de repente, alguém colocou um rastreador na sua mochila, na sua bolsa, enfim, em qualquer local próximo de você. E aí, com essa função nativa que tem no celular, só que, claro, que você tem que ver se no seu celular tem essa opção, você vai conseguir descobrir se tem algum rastreador por próximo de você. E aí, para isso, é muito simples. Vai lá na configuração do seu celular e aí você vai rolar até achar aqui essa opção de segurança e emergência. Mas antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para você ficar por dentro dessas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Aí você vem, clica na opção de segurança e emergência e vai rolar até aqui embaixo, onde está escrito alerta de rastreador desconhecido. Essa opção aqui, você tem que deixar ela ativada para que, caso tenha algum tipo de rastreador próximo de você, o seu celular vai te notificar. Assim como você está vendo aí em cima, com os alertas ativados, você recebe uma notificação quando um rastreador desconhecido é detectado com você. Os alertas são excluídos após 48 horas. E aí, simples, é só você deixar essa opção ativada e aí você sempre vai ser notificado daquele rastreador desconhecido próximo de você. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.